Após receber uma notificação da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, de que o aeroporto Dr. Vitraziano Leonel de Pinhuí precisaria passar por uma série de readequações para continuar operando, o Jornal da Onda esteve até o local e conversou com José Antônio Júnior, que é o diretor de divisão do aeroporto. Ele explicou o motivo da notificação, mas ressaltou que o local está operando normalmente com pousos e decolagens. E nós recebemos uma notificação, vários aeroportos receberam uma notificação, algumas usam conformidade, que todos os aeroportos têm. O nosso foi porque eles tentaram entrar em contato comigo, eu estava afastado, e eles estavam pedindo para a gente mandar uma declaração das condições de como está o aeroporto, por foto. E, por causa do período chuvoso, nós não fizemos a poda da vegetação com a roçadeira. Mas esse momento já foi feito, já está tudo ok, já está me entrando com o pedido, para retirar o NOTAM, mas está em perfeito funcionamento. Certo. Qual a média de pousos e decolagens aqui no aeroporto? José Antônio Júnior, nós temos uma média mensal, tiraram menos movimento com o seriado, uma média de 60 movimentos, que a gente fala, que é o pouso e uma decolagem. 60 movimentos por mês. É porque tem os aeroclubes, tem os empresários, tem os turistas, são quatro aeroclubes que frequentam o aeroporto aqui, que fazem os treinamentos. Certo. À noite, o aeroporto está apto a pousos e decolagens, Juninho? Não, no momento, nós ainda não homologamos o mobilizamento. Está tudo pronto, a parte de infraestrutura, a parte elétrica está tudo funcionando, só estão faltando alguns detalhes, alguns ajustes para protocolar o pedido de homologação do mobilizamento noturno. Acho que em breve, uns três meses, no máximo quatro meses, a gente consegue homologar esse mobilizamento noturno aqui em Piuí. Essa homologação desse mobilizamento, ela não teria que ser feita, então, antes do dia 5 de abril, que foi o prazo que a ANAC deu? Esse mobilizamento noturno, ele é um, vamos dizer assim, é um upgrade que o aeroporto vai ter. É um benefício muito grande, você poder decolar à noite, pousar à noite. Na questão da emergência, um aeromédico, esse é um pedido que já vem feito dos empresários há muito tempo, nós estamos correndo atrás, vamos conseguir balizar ainda nesses próximos meses, já está tudo pronto, reformamos o gerador, trocamos lâmpada da pista, mas, em questão dessa notificação, não tem nada a ver com o balizamento, não. São duas coisas diferentes. Certo, então, hoje o aeroporto do Vitraziano Leonel, ele já está com tudo ok para passar, então, para a ANAC. Está tudo ok. Nós fizemos a solicitação que a ANAC pediu, que eles mandem um checklist para a gente estar fazendo essa vistoria remota, para não precisar de deslocar um funcionário da ANAC aqui, para estar fiscalizando, a gente faz para o foto. Mas já está tudo, a grama já foi podada, já foi cortada, a cerca já foi limpa, porque eles pedem a cerca estar limpinha para fazer uma vistoria, para não ter buraco na tela, no alambrado, para não entrar cachorra, essas coisas, voltada para a segurança do usuário do aeroporto. O diretor de divisão do aeroporto também revelou que algumas empresas estão interessadas no aeroporto para a implantação da aviação comercial. E nós estamos com um passo para a aviação comercial. A empresa, a gente já teve aqui, a TWA que operou, ficou um ano, não teve muita demanda, mas nada que a gente não possa solucionar, fazer uma propaganda, o pessoal pegar um voo comercial para Belo Horizonte, São Paulo, que seria uma rota melhor, São Paulo, aeroporto internacional, e tem algumas empresas que já estão olhando aqui, Piuí, já para fazer esses voos.